É muito prazer que hoje, dia 29 de janeiro, estaremos apresentando uma mesa que discutirá literatura e racismo nessa sociedade eurocentrada. A invisibilidade dos negros na literatura brasileira atravessa séculos. Temos o embranquecimento de Machado de Assis, um dos canos da literatura brasileira. O Esquecimento de Luiz Gama, Maria Firmino Reis, Carolina Maria de Jesus e dentre outros. Hoje, em plenos séculos 21, se perguntarmos quantos poetas ou escritores negros perguntarmos a um adolescente ou uma pessoa, talvez sua resposta não preencha os dedos de uma das suas mãos. Sabemos que isto não acontece apenas com a literatura, mas também em todos os setores da sociedade. Ao negro, mesmo após a abolição, não era permitido estudar. E hoje, o sucateamento das escolas públicas contribui para a invisibilidade do negro, que é testemunha presencial dessa história. E para conversarmos sobre essa dicotomia, invisibilidade e presença no cenário literário, teremos os seguintes debatedores. Lia Vieira, economista, escritora, especialista em relação étnico-racial e de gênero, lá de Niterói, Rio de Janeiro. Ela abordará o tema Mulheres Negras Brasileiras. Presença e Poder, dialogando com só as mulheres sangra. Teremos, da sombra, pesquisadora de africanidade brasileira, capoeirista, ativista, antirracista, produtora sócio-cultural e escritora. Está falando com a gente lá de Barcelona, na Espanha. Abordará o tema Manifestando a Escrevivência na Diáspora. Teremos LCMOG, mestre em História Comparada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Falará sobre o tema, que é o título do seu último livro, do seu mais recente livro, A Galinha Garnizé e outros Eusébios de Queiroz. Racismo na Sociedade Brasileira. E teremos Rose Barbosa, doutora no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, em Portugal. Eu enxergo o mundo. Fando de Quito, Equador. Dá como tema Estela do Patrocínio e o Testemunho Móveis de Mulheres Negras. Eu sou Jorge Amancio e tenho prazer de estar hoje mediando o encontro. Esse encontro está sendo transmitido diretamente pelo YouTube do Imersão Latina, pelo Facebook do Sindicato dos Escritores e também pelo Facebook dos Escritores Migrantes. E quem quiser pode compartilhar em outros sites. Querendo fazer qualquer tipo de pergunta, é só botar um recado no Mendes aqui. Bem, boa noite a todos. Que sejam todos bem-vindos ao Fórum Mundial Social. O Fórum Social Mundial estava nessa. Bem, vamos começar a nossa mesa de hoje com a escritora e economista Lia Vieira. Lia, o som. Olá, boa noite a todos e todas e todes. E, primeiramente, agradecer ao Sindicato dos Escritores do Distrito Federal e seus apoiadores por essa mesa. Parabenizar ao escritor Jorge Amancio pelo lançamento do livro Nós e os Outros ontem no Fórum Social Mundial Uma Conquista. Pedir licença às mais velhas e às mais novas por me ajudar a caminhar no estrangeiro. Parabenizar o Fórum Social Mundial por, mesmo numa situação como esta, ele está fazendo mais uma edição do Fórum Social Mundial. Para mim é um reencontro porque eu estive no primeiro, 2001, em Porto Alegre, onde o companheiro Iedo Ferreira apresentou uma mesa sob movimento negro. Eu estou falando de 2001, onde nós não éramos falta e que até hoje ainda está meio difícil, mas já estamos conseguindo. E eu trago para refletir com vocês duas obras. Mulheres Negras, Presença e Poder. da Exposição ao Livro, organizada por Sandra Coleman, da editora CNV. E também Só as Mulheres Sangram, de Lia Vieira, da editora Nandiala. Eu acredito que o encontro destas duas obras é de muita importância neste momento atual. e a obra surge quando Sandra Coleman, que na Universidade de Sun, Pots, New York, observou que as bolsistas que chegavam não tinham negras. E mais ainda, que a impressão que se tinha das mulheres negras brasileiras eram mulheres sem instrução, sem cultura e sem perspectiva de vida. Sandra, que é uma desbravadora, fez a exposição com 15 mulheres e nossas imagens ficaram, o que deveriam ficar por 15 dias, ficaram por mais de um mês. E desafiadora ela parte para o livro. No livro são 13 mulheres longevas, que ela chama de divas, e 26 mulheres mais jovens que se autobiografam. No primeiro momento, essas 13 mulheres são biografadas por outras mulheres. E o valor desta obra, que é uma discussão ideológica, política, que mais uma vez tenta desfazer a invisibilidade das nossas escritas e das nossas falas, é que as mulheres refletidas são todas longevas acima de 60 anos, mas cuja trajetória são com certeza um desafio e que sirva de inspiração para outras mulheres. Esse, então, é o valor desta obra, que me chamou atenção nas narrativas, não pelo que foi escrito, mas a forma com que essas mulheres respeitavam as histórias das outras, fazendo o tempo mulher, uma expectativa não de frustração, não de ressentimento, mas, sobretudo, das vitórias conquistadas. Uma dessas, por exemplo, não vai dar para falar de todas, são 39, mas eu vou falar de pelo menos algumas das 13. Mas, Jana Guinom, por exemplo, me surpreendeu, porque ela biografa três das chamadas divas referências, que são Wanda Ferreira, conhecida no cenário nacional porque foi secretária de Estado, Nancy Rosa, que hoje o perfil identitário é ter sido diretora, vice-presidenta do Renascença Clube, um clube negro que dia 3 de fevereiro estará completando 70 anos. Resistência, resistência, resistência. Ela traça também o perfil de Creuzeli Ferreira, que, entre as várias situações, foi a primeira presidenta do Conselho Municipal dos Direitos do Negro e que tem uma trajetória belíssima. Mas, o que me chamou a atenção na escrita de Jana, na narrativa de Jana Guinom, é que ela entra na cena literária e consegue dialogar com esses tempos mulheres, trazendo para cada uma delas o envolvimento de mulheres que lutam, resistem e conseguem transformar as suas histórias em histórias que deveriam estar nos livros escolares. Muito bem, parabéns, Jana Guinom, você deixou uma marca nesta obra. Outras mulheres são representadas como Maria Alice Bonifácio, Maria Catarina de Paula, Neia Daniel, todas as histórias que atravessam dificuldades, mas chegam à autorealização. Uma delas também que me impressiona é a de Neuza das Dores Pereira, que traçam uma linha do tempo sobre a existência do movimento de mulheres negras. Muita gente jovem precisa conhecer essa história. Jurema Batista é outra biografada. E Jurema, que foi parlamentar, vereadora duas vezes, deputada estadual, nos mostra a vida intestina do parlamento. O que é uma mulher negra desafiar um plenário com a sua fala e mostrar que mulher negra também pensa. o que falar da história de vida da doutora Helena Teodoro, que consegue, de uma maneira brilhante, unir a filosofia e o axé, o sagrado e o profano. E nos deixa uma mensagem que as mulheres negras têm que entender a sua ancestralidade como história e referência de vida. Cada uma dessas mulheres me fez reconhecer qual é o meu papel na sociedade. A doutora Rosa de Lima, que eu conheci por 30 anos, ela já partiu e que foi biografada por sua filha, Clarissa Lima, essa é uma escritora e das boas, mostrou outra rosa, uma rosa que teve uma infância de precariedade, porque no Recife, de onde ela é originária, ela ajudava o pai, que produzia casas de taipa, e Rosa Maria mexia o barco. A Rosa Maria de Lima, que todas nós conhecemos, é uma mulher altiva, elegante, firme, que inclusive foi subsecretária de habitação. Se formou em direito e algumas vezes frequentou com seu marido o Copacabana Palace. O que me impressiona é o relato de Clarissa Lima que sua mãe não contava isso com tristeza ou com amargura, mas com um exemplo para os filhos. Ela dizia somos maiores do que podemos pensar. e o que você pretende ser depende dos desafios que você vai conseguir vencer. Rosa Maria de Lima, uma vencedora. Algumas histórias desta obra me fizeram chegar às lágrimas. Ruth Pinheiro, por exemplo, ela é conhecida pelo seu protagonismo como empreendedora, dos empreendedores. Ela coloca os empreendedores afro-brasileiros no cenário econômico, no cenário financeiro, no cenário de negócios. mas as pedras que ela quebrou para conseguir desenvolver esses projetos que hoje são realidades, é que essa juventude precisa conhecer e ler essa obra que mostra histórias que cada dia vão fazendo-nos compreender que ninguém larga a mão de ninguém. Uma das histórias que me levou às lágrimas foi a de doutora Maria Soares. Doutora Maria Soares também é uma migrante que veio das Minas Gerais e que conseguiu com muita dificuldade ultrapassar obstáculos. Primeiro como modista, depois no concurso de enfermeira que ela atirou entre os primeiros lugares e conseguiu estar nas melhores redes hospitalares. Essa senhora que é nosso exemplo se forma em direito com 73 anos de idade, nos dando a lição que longevidade não é ponto estático, não é fim, é meio do que você pode conseguir quando você tem objetivos na vida. E eu me emociono agora ao lembrar que quando Conceição Evaristo, Eliana Alves Cruz, Elisa Lucinda, Débora Moreno, Maria Firmina e eu fomos homenageadas como enredo de uma escola de samba em Niterói, Garra de Ouro. Eu vejo doutora Maria Soares chegando, fantasiada, acompanhada da sua filha, Célia Maria, que faz a biografia, e eu e Eliana Alves Cruz corremos para a direção da escola para perguntar se ela podia nos acompanhar no carro. E doutora Maria Soares, do alto da sua humildade, diz, não, posso ir no chão. Mais uma das lições de vida que nós vamos aprendendo. doutora Maria Soares é uma reverência porque ela praticamente assina dez entidades negras na sua fundação. Participa ativamente em marcha e caminhadas. E cada vez que nos encontra, tem uma lição que é aprendizado de vida dessa experiência de 96 anos bem-vindos. Eu gostaria, se tempo tivesse, de falar de cada uma delas, mas eu tenho, né, que respeitar as outras pessoas participantes que vêm depois de mim. mas essa obra, as narrativas conduziram com certeza esperanças ideológicas de vida e que marcam em cada um leitor ou participante uma referência de que nós podemos. o que Conceição Evaristo chama das nossas escrevidências. E a segunda obra que eu apresento, Só as Mulheres Sangram, está na terceira edição. quem é autor, autora, sabe que a nossa tiragem, geralmente, é de mil exemplares. Só as Mulheres Sangram está na terceira edição. E eu a trago para esse espaço de privilégio porque ela, de certa forma, já está no Brasil, já está no exterior me dando muito prazer na escrita. E posso dizer que em Só as Mulheres Sangram, eu celebro a dor que dói, a dor de ser. Mas mulheres que superam, que conseguem desafiar tudo aquilo que pode ser impedimento. Para falar desta obra, eu convidei o crítico literário Ricardo Riz, que faz uma resenha lindíssima da obra de Dez Laudas e que eu vou ler o que ele escreve porque talvez consiga traduzir melhor aquilo que o público leitor percebe. Em Só as Mulheres Sangram, editora Nandiala, já na terceira edição, Lia Vieira procura revelar diversos aspectos do cotidiano dos negros, em especial das mulheres negras. Ambientados em diversos espaços, os contos traçam um panorama abrangente dessas experiências negras excluídas do cânone literário, apresentando paradigmas ainda não assimilados pela crítica literária tradicional. E, falando dos personagens, ele vai falar de Vó Rosa da Farinha, uma quilombola de São Pedro da Aldeia, estado do Rio de Janeiro, onde eu traço como personagem uma mulher forte, destemida, que enfrentou fazendeiros, grileiros, milicianos, com uma altivez e uma coragem que faz da Vó Rosa da Farinha uma das mulheres que deveriam estar, viu, Simone, nos livros escolares, você chegou também a conhecer, mas que sabotam as nossas histórias. Outra narrativa sobre Só as Mulheres Sangram vem do Reino Unido por Karen O'Donnell, que me deu realmente muito incentivo para continuar na minha escrita e agora cada vez mais responsável com comprometimento daquilo que eu falo. A obra é uma importante crítica ideológica e com certeza Maria Deia, ela fala de Maria Deia, descreve no espaço urbano do centro do Rio de Janeiro. Eu falo do Morro do Santo Antônio, que ficava no tabuleiro da Baiana e com certeza ela fala, as palavras são dela, as remoções das comunidades inteiras para o sempre discutível replanejamento urbano e que não nos favorece. O espaço do conto mostra que ela caiu. Todos me ouvem ou a Lia caiu? Todos estão ouvindo? Eu estou ouvindo. Alô? Você está me ouvindo? Perfeitamente. Está me ouvindo? Ok. A Lia caiu? Você está ouvindo a Lia? Não, não. Bem, vamos continuar. Vamos ver se ela volta. Enquanto isso, eu leio um poema aqui. Vou ler um poema, um poema da minha amiga Cristiane de Sobral chamado Pichain Elétrico. Naquele dia, gritava alto. Meu cabelo era velho. rancos e seguindo de cara para o vento, bem de volume, sem negar raízes. Pura filosofia, meu cabelo escuro, crespo, alto e grave, quase um caso de polícia em meio à paz meia meia da cidade, incomodou identidades e pariu novas cabeças. Abaixo a demagogia, soltei as amarras e recusei qualquer relaxante. Assumi as minhas raízes, ainda que brincasse com alguns matizes, confrontando meu Pichain elétrico com as cores pálidas no dia. Contou a Lia, foi o tempo do Pichain. Lia? É. Eu quero já concluir dizendo que o nosso papel, enquanto escritores e escritoras negras, é continuar aqueles caminhos, né, que o CEMOG, tão magistralmente, né, está chamando de discursos políticos fundantes e que tem em Abdias Nascimento, Lélia Gonzales, Beatriz Nascimento, Carolina Maria de Jesus, Conceição Evaristo e em tantos outros e outras escritores e escritoras negras. Nós somos muitos, somos mais de cem, embora tentem invisibilizar a nossa escrita. E não é à toa, né, já finalizando mesmo, que o vencedor do prêmio Jabuti, Otávio Júnior, morador do Alemão, é um autor negro. Da minha janela, um livro infantil. que outro autor vencedor de agora na categoria romance, do prêmio Jabuti, Torto Arado, Itamar Vieira, não está nos refletores da mídia. Mas o que eu quero encerrar dizendo é que a escrita feminina é um trânsito peregrino onde nós, mulheres negras, cantamos, dançamos, aparamos criança, estamos na tribuna e enfrentamos loucos com seus microfones. A minha alma é impenitente em versos. Eu me orgulho de ser mulher negra escritora. Me orgulho principalmente por ter paixão por ideias e sei que nesses tempos sombrios isto é perigoso. Mas a minha palavra final é que leiam mulheres negras. Ler mulher negra é imperativo. Ler mulher negra é cura. Muito obrigada por vocês terem me acompanhado aqui. Muito obrigado, Lia. Muito obrigado. Estamos hiper, hiper felizes e agradecidos. Bem, vamos dar continuidade e vamos agora chamar Dai Sombra. Dai Sombra é pesquisadora de africanidade brasileira, capoeirista, ativista antirracista, produtora, sociocultural e escritora. Ela mora em Barcelona, na Espanha, e vai trazer, eu acho que é uma coisa que é muito pouco discutida entre a gente. Então, eu acho que vai ser, deve ser algo muito interessante, porque é manifestando a escrevivência na diáspora. É importante porque já é difícil ser conhecido aqui. Então, você ter chance de ir lá fora, é um negócio seu. Seja bem-vinda, prazer em conhecê-la. Contigo a palavra, Dai. Olha o som, Dai, só um som, som. Só um Dai. Dizem que a prova do delito é que faz um delinquente bandido. Eu trafico reflexões intangíveis, não invisíveis, para liberar mentes das prisões. E se um dia eu for pega no fraga com papel e a caneta na mão, eu me entrego, porque está entregue ao senhor da justiça todo o meu arsenal. se for para confessar, eu confesso, mas eu não traiciono meus versos. Aceito a minha condena de poesia marginal. Inicio pedindo licença para estar nesse círculo de saber, nesse círculo de troca de nutrição. Peço licença aos meus mais velhos, às minhas mais velhas. Peço licença às minhas iguais. E comecei com uma poesia minha, meu estilo de poesia, poesia marginal. Só um pouco para contextualizar, a poesia marginal é um estilo de poesia que ganhou mais força ou visibilidade no Brasil no final dos anos 60, início dos anos 70, em plena época ditatorial. E o estilo da poesia marginal é realmente um estilo que vai com outro movimento em relação à cultura homogênea. Só para fazer uma breve comparação, enquanto a poesia social naquela época batia bastante de frente com a situação social, com a ditadura, o contexto, a poesia marginal criou um caminho alternativo e dentro desse caminho também contemplava das costas para essa estrutura. Então, a poesia marginal vem dentro também do conceito de contracultura, autopromoção, autoedição da sua própria literatura. e a poesia marginal mais contemporânea, mais atual, vem atraindo muitas pessoas jovens, periféricas, para estarem trazendo o seu contexto social, o seu contexto de comunidade, a sua vivência através dessas letras que têm um ar mais coloquial, mais urbano de se comunicar. E eu, eu escrevo para existir, para manter a minha história, para acreditar que existem outros caminhos que eu posso ter nas minhas mãos minha trajetória. Escrevo para não ser invisibilizada, para que as mãos brancas não escrevam por mim. Lugar de fala, lugar de escrita, a representatividade importa sim. E se no início foi por desafogo, hoje eu escrevo e dito por ativismo. Escrevam pretas, expressam-se pretas. O mundo branco necessita ouvir e ler as suas palavras de resistência. E como bem definiu a professora Conceição Evaristo, escrever o viver e a experiência. É escrevivência. Eu, como sou sombra, um espírito montável, mas sem perder minha essência, hoje eu me apresento como mais uma mana preta com autonomia para falar da sua existência. do segmento um pouco, uma outra poesia minha que eu gostaria de trazer para vocês. O meu processo de literário, acho que como muitas manas, como muitos manos, começou ainda de pequena. O meu contato com a literatura foi para fugir da minha realidade social. Eu sou natural do Rio de Janeiro, da periferia do Rio de Janeiro. e já com meus 11 anos eu vi ali na leitura um meio de sair daquele mundo real e ser transportada para um outro tipo de mundo. E logo quando eu já estava com meus 13 anos e adolescência, eu passei também a escrever, a poder utilizar o papel e a caneta como uma maneira de tirar de dentro tantas emoções sociais. e desde então não fui parando. Eu venho escrevendo toda a minha vida sobre todas as minhas experiências. E aí, aos 17 anos, no ano de 2001, eu migrei para a Espanha. Agora eu estou radicada em Barcelona, passei a maior parte do tempo em Barcelona. E quando eu cheguei aqui, potencializou essa minha escrevivência, por assim dizer, porque eu não deixava de estar margem da sociedade, como mulher, como mulher preta, migrante, sul-americana. Então, eu continuei utilizando a escrita como uma maneira de eu tirar de dentro emoções. E, a priori, a princípio, a minha ideia era somente para mim, para eu poder escrever, para eu poder desafogar. Mas aí, o processo militante, ativista, muitas vezes, quando acontecia, eu comecei a me arriscar e colocar, expor algum tipo de palavras, algum tipo de conceitos. E eu via que tinha como um aceitamento muito grande pelo meu meio, das coisas que eu escrevia, da maneira com que eu organizava as palavras e fazia daquilo, talvez, um protesto, uma reflexão, ou realmente compartilhar o meu sentimento em relação àquela coisa. Também, alguns saraus que rolavam aqui, tudo isso, sempre quando eu ia, sempre teve uma aceitação, até que houve um convite de algumas dessas pessoas que me apoiam em... A verdade, foi uma pergunta falando, cada vez que eu te vejo, você tem uma poesia, uma palavra, um escrito diferente. Quantos você tem? eu falei, bom, eu escrevo desde os 13 anos, eu devo ter algumas coisas aí. E aí, essa pessoa me desafiou, esse desafio positivo em falar, por que você não escreve um livro de poesia? E, nesse momento também, eu sou mulherista africana, eu estava estudando sobre algumas autoras negras e, feio de encontro com uma delas que estava falando da falta de possibilidade que muitas vezes a sociedade dá para as mulheres negras escreverem, para o corpo ou a corpa negra escrever, como se as nossas vivências não fossem... não tivessem credibilidade, e quando, na verdade, é totalmente ao contrário. Então, a partir desse encontro, essa ascensão também de autoras negras no Brasil que nos apoia, que dá essa representatividade que eu acabo de falar no poema que eu citei, foi me nutrindo, foi me dando esse empoderamento, esse sentimento de que eu não estava sozinha no caminho. E aí foi a partir daí que eu me lancei, tenho aqui o livro, o livro se chama Manifestar, por que vem dessa ideia do manifesto, mas terminando de uma maneira imperativa, por que acredito muito no poder da ação também, enquanto talvez o Manifesto é uma coisa que lê e traz para dentro, o Manifestar é aquela coisa que também leva para fora, também transforma em ação. E o que eu escrevo é totalmente isso, é a minha vivência, aos dias de hoje eu faço crônicas também, escrevo algumas crônicas, sempre relacionadas ao meu mundo, o mundo como capoeirista, como mulherista africana, a minha afro-religião, a minha condição como mulher negra, migrante, então o meu poema vem muito de mim, é quase como que um fragmento de tudo o que compõe o meu ser. E aos dias de hoje eu escrevo em espanhol, escrevo em português também, porque também às vezes tem muitas experiências que acontecem que todo esse sentimento vem contextualizado com o lugar daqui, então tem toda essa escrita, o livro vem bilíngue, ele vai vir sempre traduzido, sempre a poesia original, seguida da poesia traduzida nesses dois idiomas, para a gente poder também ampliar a possibilidade de escrita. e o manifestar veio também como uma autonomia para dizer sim, temos que ter mais mulheres pretas escrevendo no caminho, não é fácil acreditar em si mesma, não é fácil aceitar que a sua escrita, que o que você tem que falar é importante para uma parte da sociedade que pode ser uma representatividade e que você está fazendo história, cada mulher preta e homem preto que escreve está fazendo história e está revolucionando, porque está indo contra ao que a sociedade espera de nós, então eu me sinto muito feliz em fazer parte desse grupo de mulheres escritoras e homens também que estamos retratando a nossa realidade, retratando a nossa oralidade, porque a nossa oralidade passada para a escrita, porque o estilo da poesia marginal que é no qual eu me defendo ou eu gosto de trabalhar em cima disso, vem dessa coisa urbana, vem da minha experiência, vem da experiência das pessoas que estão ao meu lado, então é uma forma de perpetuar aquela experiência, aquela comunidade, aquela vivência, então é um pouco isso, um pouco para eu falar sobre o livro, ele vai ser em formato físico e PDF também, vai ser de uma maneira independente e para mim, que sou livreira também, passei toda a minha vida nesse ambiente de literatura, fazer a escrevivência, manifestar a minha escrevivência na diáspora é um doble desafio, é um desafio duplo, porque a gente já somos as diferentes, as pessoas que estamos na margem dentro de um olhar mais linear do que é um país colonizado, então toda a corpa, todo o corpo que foge um pouco desse R normativo, heteronormativo, é visto de uma maneira marginalizada e, no meu caso, ademais, me promover, me autodefender, me autoproclamar escritora, uma pessoa que consegue expressar-se através da oralidade, através da escrita, é um desafio, porque o que passa com as pessoas estrangeiras e, sobretudo, com os corpos negros no mundo é descredibilizar o nosso saber, descredibilizar a nossa sabedoria, a maneira com que a gente aprende e ensina no mundo também, né? Então, para mim, manifestar minha escrivivência na diáspora é um ato de ativismo, é um ato social e vem muito dessa nutrição de várias autoras que vieram antes de mim, autoras que estão percorrendo desse caminho, talvez nesse mesmo tempo que eu estou aqui. Então, acho que é um elo, é uma nutrição contínua e eu me sinto super feliz, me sinto super lisojeada em poder estar aqui, compartilhando com vocês no Fórum Mundial Social, que é um projeto, é um evento que é muito importante para a gente conversar sobre o mundo, conversar com as pessoas do mundo e sobretudo nesse marco de 20 anos do Fórum e eu acho que a gente tem que continuar manifestando a nossa escrivivência porque não temos mais que deixar que pessoas contem a nossa história, nós temos total autonomia, credibilidade e saber para poder compartilhar e partilhar com a sociedade. Eu acho que essa é a minha mensagem e muito obrigado por todas as pessoas presentes. A do pé. Muito obrigada, Dai, por essa palavra fantástica. Amâncio, é contigo, Amâncio. Acho que é comigo. Então, Dai, obrigado, obrigado. Estamos eu e o Amâncio aqui, mas, Dai, agradeço muito suas palavras. Eu acho que agora de arte um poema. Minha menina, Guardei canções de Niná Mas nunca pude cantar Cheguei sem poder ficar Você veio indo embora Fez-se verso em meu lugar Sou tudo de ti agora Menina, flor de mim Menina, flor de ninguém Te vi colhendo arco-íris Nas... Fui inverno Hoje não sei Mas quando ouvi o teu silêncio Na dança da nossa gente Eu quis trazer pra ti As primaveras que tive No banho que te sonhei E está solto de ele Simbolo Quer a próxima pessoa Me chamar? Semog Semog É mestre em história Comparada Pela Universidade Federal Do Rio de Janeiro Falar Sobre o seu livro E o tema Interação Me chegou a tempo Não é pra ficar parada É um livro Pra circular Pra todo mundo ler Pra todo mundo conversar E o tema dele O título dele é interessante É A Galinha Garnizé De o José De Queiroz Racismo Na sociedade Brasileira A internet está muito Instábil pra mim Não sei pra vocês Totalmente O Jorge A tecnologia Boicotou O meu poema E a Nira Fala A gente tem que ir direto Pro 5G Chinês A internet está muito Instábil Muito, muito Instábil Boa sorte Semog Posso começar aqui? Obrigado Pode começar Semog Eu já te apresentei Bom Eu sou L.C.M.O.G Bom Boa noite Jorge Boa noite Dai Li Arrose É um prazer imenso Estar com vocês Aqui nessa oportunidade No Fórum Social Mundial E falando De literatura Negra Que é a minha Praia E a chamada Dessa live Que é a Invisibilidade E presença Eu fico Sempre angustiado Porque Eu acho que Na história do Brasil E na história Da dispersão A construção Da invisibilidade Negra É uma É uma É uma ideologia Não há Assim É uma história De sequestro Primeiramente Uma história De sequestro Da nossa história É uma história De sequestro Dos nossos corpos É uma história De apagamento Não é? E Quando a Dai Estava falando Em poesia marginal Eu também sou Desse período Um pouquinho depois Nós Ainda no grupo No lugar suburbano Que foi um grupo De teatro E de resistência A ditadura Que eu Participei Né? A gente tinha Uma situação Mais complicada Porque era um suburbano E a poesia marginal Era uma expressão Da poesia Pequeno-Borguesa De autores brancos Aqui no Rio de Janeiro Em São Paulo Minas Gerais Talvez Né? Mas o O forte mesmo Era aqui no Rio E Nós fazíamos Uma poesia Carregada De uma visão Marxista Comunista Socialista Né? Iludidos Iludidos não Né? Dentro daquela ideologia Numa perspectiva De que se você Resolvesse A luta de classe As outras lutas E as outras questões Estariam superadas Eu fui muito tolinho Durante muito tempo Né? Inclusive No meu processo De formação É A questão racial Nunca passou Nunca esteve presente Nunca Né? Eu pensava Como um sujeito Que tinha Que me dedicar A luta de classes E vencendo A luta de classes Se superaria O capital E nós teríamos Outra ordem social Outra ordem política E outra ordem humana Não é verdade Não foi verdade Enfim E nesse processo Né? De teatro Eu também escrevo Desde muito cedo Sei 15, 16, 17 anos Eu tinha Eu achava Que podia ser Um escritor De história De faroeste Né? Eu adorava Aquelas histórias Mas a vida Foi me levando Por outros Por outros Caminhos E a poesia Ela Vai se consolidando Como Uma coisa natural Né? Primeiro Primeiro Evidentemente Uma poesia Carregada De uma perspectiva De luta De trabalhadores Sempre A minha poesia Sempre foi muito social E na medida Que eu fui amadurecendo E ficando contato Com pessoas Do movimento negro Aí já com 22 23, 24 anos Eu percebi Que podia falar De uma outra poesia Então Os autores Que eu tinha Como ícones Né? Como Carlos Cabral de Melo Neto Jorge de Lima É Eram autores Que me inspiravam Evidentemente Que me inspiravam E influíram Mas na medida Que eu comecei A ler Autores negros Aí raros Né? E dentre eles Machado de Assis Cruz e Souza Lima Barreto Eu fui tomando Uma outra dimensão Uma outra consciência Da literatura Que eu fazia Porque eu estava Engajado Numa luta política E os movimentos Políticos Todos se amparam Em literatura E o movimento negro Não se aparava Numa literatura própria Claro que tinha Naquele momento De reorganização Do movimento Em fins da década De 70 É Tinha uma grande Influência É De autores africanos Que lutavam Pela emancipação E radicalização É Do colonialismo E dos autores Negros Americanos Que brigavam Por uma Entrada Naquele mundo Real Né? Americano E essa luta Dos artistas Negros Americanos Calcada evidentemente Nos direitos civis E nós aqui Ficávamos meio Ficávamos meio A reboque Dessas duas linhas E com a reorganização Do movimento negro Eu comecei a conhecer Pessoas Nas reuniões Do movimento negro Eu comecei a conhecer Poetas E era uma coisa Ao longo da história Ao longo da história do Brasil Desde a alta De Souza Até o fim Até a primeira república Mas eram sujeitos isolados Que produziam a literatura Quase que canônica Ou canônica Sem a preocupação Dessa distinção racial Do ponto de vista político E essa O movimento negro Me permitiu Ter contato Com outros autores E esse contato Nós começamos A perceber Que Não estávamos Sozinhos A maioria Autor de gaveta Um ou outro Tinha o livro publicado E começamos A nos reunir E a refletir Sobre a possibilidade De uma literatura E esse movimento Gerou O grupo Negrice O grupo Quilombos Os Gens Escritores Negros Salvador O grupo Palmares No Rio Grande do Sul Com Oliveira Silveira E De repente Éramos Muitos autores E Evidentemente Que essa literatura Emergente Com esse corte étnico Ela começou a ser De interesse Da academia E a academia Voraz em relação A gente Você pega Toda a história Do negro Produzido pela academia É uma história miserável É uma história De apagamento São chamados De Incompetentes Incapazes De conduzir Os nossos destinos Somos chamados De sujeitos Negligentes Com as nossas Estruturas De família São chamados De homens Lascidos E mulheres Mais Lascivas Ainda As nossas Crianças São bestializadas Eu não estou Inventando nada Para vocês Não Isso está Na nossa Sociologia Está na nossa História E sobretudo Na nossa literatura Que é o fundante Da memória Do povo Que é o fundante Do etos Do povo Então É uma literatura Absolutamente Excludente E nós Junto No bojo Das lutas Do movimento Negro Nós começamos A pensar Uma literatura Negra E pensamos Começamos A fazer Uma literatura De combate Ao racismo E a negação Disso Foi imediata Foi uma Principalmente No campo Acadêmico E sobretudo Pelas vias literárias Como pensar Uma literatura Negra O nó Não é Negro Escrevendo O nó É que você Está entrando Num espaço Consagrado E sagrado Do branco Quem escreve Para o Brasil Pensar Historicamente Foi o branco Quem cria Os hábitos Quem cria A sociabilidade Brasileira É uma literatura Produzida por brancos E nós resolvemos Interromper isso Porque isso fazia A luta De combate Ao racismo E num A B Na alma Estrena Na década De 80 Nós fomos Convidados Exatamente Por essa Emergência Na literatura Produzida Por negros Nós fomos Convidados Para Bienal Nestlé De literatura Que era Uma das maiores Era o maior Evento De literatura Brasileira Uma coisa Fantástica E lá Disseram Na maior Cara de pau Que não existia Literatura negra Existe a literatura Brasileira Eu me levantei E falei Não chegava A ser Um conceito Ainda Era uma definição Definal Existe literatura Negra Literatura Escrita por Negros Que promove O negro Que promove A relação Negra Que promove A humanidade Do negro E está lá O conceito Está publicado Num texto Da Zila Berna Do Rio Grande do Sul Também O Florestan Fernandes No trabalho Que ele faz Sobre O Machado de Assis Ele usa Ele usa Essa definição Só que Essa definição Ela evoluiu Para um conceito Hoje a gente tem Vários conceitos De literatura Negra Mas é um conceito Então ela está Instalada Do ponto de vista Da epistemologia Brasileira E é um paradigma Eu ouço dizer Que hoje A literatura negra É um paradigma Dentro da literatura Brasileira Esse é o grande nó E nesse grande nó Que a gente vai cair Na temática Dessa mesa Dessa nossa mesa Aqui no Fórum Social Mundial Que é a invisibilidade E presença Quando nós começamos A militar Na literatura negra Eu faço parte Eu fui nos fundadores Do grupo Negrícia E no grupo Negrícia Nós fazíamos poesia Em trem Em bar Em universidade Em presídio Em favela Em comunidade Comunidades Aí no sentido De conjuntos habitacionais E por onde houvesse espaço O grupo Negrícia Estava lá Eu, Deleia Conceição Evaristo Hélio de Assis Salgado Maranhão Era um grupo De escritores O Iquenga E o Togo O grupo Negrícia Era um grupo Que eu diria Multimídia Lá na década de 80 Porque tinha músico Tinha pintor Tinha Poetas Sobretudo poetas E foi um auê tremendo E paralelo a isso Em São Paulo O grupo Colombojo Começava um trabalho Fantástico De consolidação Dessa literatura Por meio Da sua De publicações Essa invisibilidade Ela é Profundamente Ponderável Porque Nós produzíamos livros 500 livros Mil livros E esses livros Circulavam no Brasil inteiro Um cara em São Paulo Fazia um livro Mandava pra cá Um cara na Bahia Fazia um livro Eu vendia Devolvia o dinheiro Então Essa literatura Começou a circular Começou a circular De tal forma Que Eu Curti Osvaldo de Camargo Osvaldo de Camargo Não Osvaldo de Camargo Era do Trivirato Estevam Maia Maia Obina Equibuco Esmeralda Ribeiro Delei de Acari Hélio de Assis Nós resolvemos Fazer Um primeiro encontro De escritores negros Olha só E o nome do encontro Foi o primeiro encontro De poetas E ficcionistas negros O primeiro foi realizado Em São Paulo Uma coisa de louco Porque olha só Meia dúzia de gato pingado Exigindo que todo mundo Tivesse livro publicado E não tinha Tinha um monte de papel De pão Bruxuras Xerox Coisa e tal Aí alguém Se tocou E falou Não Não se é que todo mundo Não tem livro publicado Precisa fazer pelo menos Um texto teórico Que fale sobre a sua produção Como autor negro Ora Eu sou A minha formação inicial Eu sou analista de sistemas Trabalhei muito tempo Como analista de sistemas Depois eu tive Uma outra formação Mais técnica ainda Me especializei Em administração de empresa Mas era poeta Então eu tive que me virar Embora eu tenha Seja um leitor Assim Um devorador De livros Mas me virei lá Fiz o meu pequeno conceito Fiz o meu Meu pequeno texto Reflexivo E todo mundo Levou o seu texto Reflexivo E fizemos o primeiro encontro De poetas ficcionistas De São Paulo Seis meses depois Nós sentimos Ainda no primeiro encontro Nós sentimos A necessidade De ampliar esse encontro E ampliamos esse encontro Fizemos o segundo encontro De poetas E ficcionistas negros Brasileiros Desta feita Na FUNABEM Olha só Uma casa Um internato De crianças Em conflito com a lei E nós Escritores negros Lá falando Discutindo A questão Teórica Da literatura negra Discutindo o mercado Discutindo a dificuldade De ter editoras Que nos publicassem E a dificuldade maior De ter os livros Nas livrarias Então nós Construímos Um mercado Que hoje As pessoas estão falando Em Black Money Em mercado negro Isso aqui já Já foi há muito tempo Nós já fizemos Isso há muito tempo E era Um negócio De maluco Porque você vendia Quando era o teu livro Tu tomava chupa Mas quando era o livro Dos outros Você realmente Pagava o teu parceiro Não tinha Não tinha jeito E fizemos isso Com a competência Com a sabedoria E esse negócio Foi evoluindo E um ano depois Nós realizamos O terceiro encontro De poetas E ficcionistas negros Lá em Petrópolis Desta vez Já com apoio Da Fundação Palmares Me parece que foi Logo no primeiro ano Da Fundação Palmares E Era aquele encontro fechado Aquela coisa radical Sopa preto Sopa preto E eu conheci Uma pessoa chamada Moema Parenteal É uma baiana Que era amiga Dizze Calimeira Ela conhecia Já o meu trabalho Já tinha os três livros Publicados E ela falou Da necessidade Da intenção De fazer Um livro Publicado na Alemanha Um livro Sobre os autores negros E eu falei Moema Eu sou coordenador Do encontro Para ser a minha convidada Lá no Sesc de Petrópolis Nós ficamos hospedados Lá no Sesc De Petrópolis Da vez que nós fomos Efetivamente Internacionalizados Como um grupo De escritores Mais de 20 escritores Mais de 30 escritores Publicados num livro Chamado Schwartz Poesie Depois ela fez O outro de contos E esse livro Foi fantástico Porque permitiu Inclusive Que alguns de nós Fôssemos à Alemanha Eu nunca tenho Eu nunca tive As pessoas que me conhecem Sabem Eu não tenho No campo de literatura Ou nos campos políticos Da vida social Eu não tenho Projeto pessoal Os meus projetos São absolutamente coletivos E não abro mão disso Porque não tem sentido Então quando a gente Pensa Numa proposta De enfrentamento Como é a proposta De enfrentamento Da literatura negra Enfrentamento ao racismo Enfrentamento ao Conan Enfrentamento também A habilidade de escrever Sobretudo Eu não posso Ter um projeto individual Eu faço parte Da minha formação É no sentido Ou é um crescimento coletivo Porque por mérito Eu estou fora Não vou atrás de mérito Salvo, é claro Na minha vida profissional Quando vai fazer O diabo De uma prova De mestrado Mas Nos meus projetos Políticos Nos meus projetos literários Nenhum deles Foram projetos Que eu estivesse a fim De me projetar Tanto é que depois Eu saí E as pessoas continuaram Construindo as suas vidas literárias Fora do Brasil Inclusive com alguns contatos Que eu passei Mas isso é da luta Então A Moema Foi a responsável Por Internacionalizar A nossa literatura E Por outro lado Nós O movimento negro Foi crescendo Foi crescendo Essa literatura Foi se fortalecendo Hoje é uma literatura Absolutamente Consolidada O nó Que nós temos E aí é um nó Que não tem controle Que é um nó De processo Porque eu faço Literatura negra De combate ao racismo Esse é o conceito De literatura negra Se você quer fazer Uma literatura Não posso chamar Literatura de diletante Mas uma literatura De divertimento Uma literatura De mobilização Emocional Tudo bem Agora Eu como escritor negro Todo o meu texto Por mais ameno Que ele seja Por mais doce Que ele seja Seja no conto Seja na crônica Mas principalmente Na poesia Eu falo da dimensão Humana Eu falo das subjetividades Humanas Eu falo De uma forma Em que o espírito humano Sempre sobressai Na minha literatura Mas não se engane Eu estou fazendo Uma literatura negra Eu estou produzindo Uma história Das emoções negras Eu estou tirando A gente do campo A Day falou Em marginalidade A questão da marginalidade Do negro É que quando ele Dá margem Está legal Porque de alguma forma Ele tem chance De ser incluído O exercício Do racismo Para a gente É tão violento Que nós estamos Sempre numa condição Quase de fora A conclusão Quer dizer Você não está dentro De nada Então não consegue Chegar a margem Fora a conclusão É um conceito Lacaniano Que nem vale a pena Depois a gente Entrar Mas não é o caso aqui Então Eu A minha literatura O tempo todo Essa Tenho O professor Publicado em muitas Antologias Tem vários livros Individuais E o meu livro Mais recente Que é Esse livro Aqui A galinha A galinha Garnizé E outros Eusébio de Queiroz É uma experiência É uma experiência Literária Em que eu trabalho Mas com artigos E palestras Que eu dei Ao longo Desde os anos Desde 1999 Acho que é o texto Mais antigo Palestras Aulas Seminários Muita coisa Sobre educação E literatura negra E qual é O sentido disso O sentido disso É que Eu me apropriei Da minha história Eu escrevo A minha história E esse é o estímulo Que eu dou Para os alunos Para os professores De que produzam A sua própria história Porque senão Eles vão contar A maneira deles E desde o padre Antônio Vieira Desde o padre O primeiro historiador brasileiro Vicente João Vicente Daqui a pouco Eu me lembro O nome do sujeito Até hoje Você tem o tempo todo Uma história De sequestro Da nossa presença E somos reduzidos Na história do Brasil Na historiografia brasileira A condição de escravos Ou de escravo Então no texto Eu troco Num monte de questões delicadas Como por exemplo Quando houve A feira de Frankfurt Em que A ministra da cultura A Marta Suplicy Disse que Eram 70 escritores Tinha o Paulo Índio Negro e o Índio E ela disse Que a literatura dele Não tinha representatividade Talvez numa próxima oportunidade Nessa mesma feira De Frankfurt A editora de ar Estava lançando A terceira Ou relançando A edição Desse primeiro livro Que foi construído lá A partir do terceiro Encontro de poetas Ficcionistas negras Então os caras Nos eliminam Como pode Desde lá Desde o mito Estudador Quando se inaugura O país Passando pela colônia Passando pela 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 Pelo império Chegando à república É um país Tão contraditório Que num momento Que 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 um dos primeiros Editores do Brasil É o negro Você compreende isso? É um país Tão contraditório Que o primeiro Sujeito negro Letrado No Brasil É o Henrique Dias Lá em 1600 e pouco Quando era Absolutamente proibido Ler E essa coisa De não poder ler Se estende Até a primeira A primeira Constituição brasileira A primeira Constituição do Império Então são loucuras Que o tempo todo A gente está Recodificando Reinventando E recriando o Brasil Bobagem Absoluta Bobagem Absoluta Dizer que a cultura negra É uma cultura de resistência Não é cultura de resistência É uma cultura violenta Avassaladora Tão poderosa Que Dos palopos Dos países de língua Oficial portuguesa Por exemplo Só no Brasil Se incorporou Ao português Um monte de termos Mais de 20 mil termos De línguas africanas É claro que tem árabe Tem expressões Das línguas indígenas Mas Do português falado Pelo mundo Só o Brasil Incorporou O palavreado Africano Palavras africanas Você tem A maior festa Étnica do mundo Que é o carnaval Você tem Toda uma forma De andar Toda uma Constituição Social Que é impossível Você encontrar Em outro país Em que a cultura negra Foi violentada Aqui Nós conseguimos Olha só que coisa Maravilhosa Nós conseguimos Pegar cada santo Da igreja Católica Que nos oprimiu Nos violentou Até nos deu o espírito Para vir para cá E transformamos No uxá Isso não é uma cultura Que está resistindo Essa cultura Que está entrando Avassalando Está tomando tudo E não tem jeito E também não tem retorno No livro São vários artigos Sobre educação Sobre política Sobre movimento negro Sobre literatura Sobre imprensa negra E num deles Eu questiono Esse papo de diáspora Porque num dos artigos Eu digo Olha Diáspora Eu não vim para cá Em diáspora Eu vim de cócoras Mesmo antepassado Vim de cócoras E navio de tuneiro Diáspora É uma livre escolha Quando o povo sai Em busca De condições melhores De vida Eu não vim para cá Buscando condições de vida Melhor Pelo contrário Eu faço parte De um processo De Dezenas e dezenas De gerações Que foram vindo para cá Como se moventes Como coisas Em circunstâncias Que às vezes O sujeito O escravizado Varia mais do que A capacidade dele De produzir pela vida inteira É muito violenta Essa história Essa história Precisa surgir Ela precisa Eu não posso Me esquecer disso O professor Que dá aula Para o meu filho Ou para o teu filho Ou para o filho De qualquer um Na escola pública Sobretudo Ele tem a obrigação De contar essa história Porque se eu for esperar Pela academia Que a academia faça Ela não vai fazer Eu Agora nós Temos um grupo Forte de historiadores Porque o que Que ocorre A história do Brasil Do jeito que ela é Se esgotou A cultura brasileira Do jeito que ela é Se esgotou Não tem mais Sugar tudo Só resta O que o negro Produziu E deixou Como Etos Contornos Da nação E quando Eles já estão Percebendo isso E vão ver Com a voracidade Que não tem tamanho E essa voracidade Vem pela academia A academia A academia está se reestruturando Ela está esgotada Está se reestruturando E vai se reestruturar Em cima do patrimônio negro E vem pela religião Com as religiões pentecostais Liquidando tudo Que nos pertence Sobretudo No que se refere A nossa espiritualidade Então São nós São nós Violentes Que a literatura O negro Que faz literatura O negro Que escreve literatura Não pode abrir mão Não tem como abrir mão Porque se trata Da nossa vida Se trata Da nossa existência Não temos Como escapar E uma coisa Que eu Que eu fiz Com esse livro A Galinha Garnizé E outros Quando der o tempo Aí fala hein Jorge Que eu Se deixar aqui Até amanhã Uma coisa Que eu fiz Com a live Foi o seguinte Eu Produzi quatro Lançamentos Quatro lives A primeira live Eu reuni Pessoas de instituições Fundantes No movimento negro Que foi O Ipeafro O Ipeafro O CEAP E mais quem Ah Me esqueci E nesse momento A gente discutiu Exatamente A Galinha Garnizé Dentro dessa Constituição Organizativa Do movimento negro Que ela Se intensifica A partir dos anos 80 Na segunda live Foi O pensamento Acadêmico Sobre Galinha Garnizé E outros Eusébio de Peróis Em que eu Houve professores De várias universidades Brasileiras Cinco professores De universidades brasileiras Ué Cadê eu Oi Em que eu Reuni cinco Professores De universidade brasileira Num debate Magnífico Foi muito bom A terceira live Foram Rizomas Da juventude negra Rizomas Do movimento negro Pensada A juventude negra Sobre Galinha Garnizé E outros Eusébio de Peróis Também bombou A expectativa Desses meninos Em falar com nós Que tivemos Nos processos de luta Fantástico E Há um reclamo Corrente deles De que houve um gap Um intervalo Muito grande E que essas informações Esse processo de luta Não foi passado Muitos deles se equivocam Pensando que estão Inventando a roda A roda já está Toda pronta É só botar para andar E foi muito bacana Emocionante A resposta da juventude A essa live E a presença deles Com as suas experiências De luta Muito legal E a última live Que foi a de ontem Que foi Estruturantes Do movimento negro Pensar de quem fez Pensar de quem faz Também foi uma live Que bombou Deu mais de 600 pessoas As pessoas ficaram Até o fim Da live Mais de 350 Compartilhamento Foi muito bacana Então Porque isso é resposta A essa coisa pacata Uma coisa que eu acho que Eles não contavam Esses loucos Que estão No poder Não contavam É que esse isolamento Permitiu pelo menos A intelectualidade negra Uma quantidade De produção Fantástica Esse ano de 2020 Eu acho que foi Muito produtivo Para quem faz Literatura negra Para quem pensa A história do negro Para quem pensa A ciência De uma forma geral A partir do ponto De vista negro Eu estou feliz da vida Estou tranquilo Faço parte Sobretudo Faço parte De uma geração Vencedora Por mais que eles Tentem nos violentar Por mais que eles Tentem nos aniquilar Nós fazemos parte De uma geração Vencedora Nós produzimos Nesses últimos 40 anos Mais direito Proativo Do que foi produzido Ao longo Dos 400 anos De colônia E de império E mais O direito Que era produzido lá Era um direito Absolutamente De controle Dos nossos corpos As conquistas De hoje Elas esbarram Só numa coisa No racismo estrutural Porque nós ganhamos Todas as lutas No campo democrático Na lei CAO Ao artigo 68 A lei de 1639 A lei de cotas Todas essas lutas Foram ganhas No campo democrático Ninguém matou Ninguém Ninguém queimou Uma instituição Como foi necessário Na África do Sul Como foi necessário Nos Estados Unidos E na hora De operar esse direito O operador de direito Que não somos nós Ele trava o direito Da forma que ele pode E paralelo a isso Na sociabilidade brasileira As manifestações De racismo Crescem De uma forma violenta Cada direito Que a gente conquista O operador de direito Não implementa o direito E a sociedade E o branco racista Dentro da sociedade Ele vem com Paus e pedra Para cima da gente Eu acho que Nesse primeiro momento É isso Acho que falei Ah, queria ler Um poeminha Gostou do poeminha? Minutinho só Perdi o livro Achei o livro Está marcada aqui Eu vou ler um livro Eu vou ler um poema Desse livro meu aqui Guarda para mim Que aliás Foi ali Que fez o prefácio O prefácio lindo O prefácio vem de mais Para o livro Estão tirando Cota do prefácio Aos mortos E as nossas cotas Eram quatro meninos Tão jovens Tão bonitinhos Subindo aos céus Como se fossem anjos Meio passarinhos Guiados por uma senhora Cega e equilibrista Que para o colo de Deus Conduzia as quatro carniças O céu impresso Em azul Pontilhado De langue Dos carneirinhos Brancos Parecia Perto infinito Que quase se tocava Nos santos Mas ficou Tão distante Quando uma das mães Explodiu Das entranhas Medonho grito Os corpinhos pretos Com brancas Asas de anjo Foram vomitados Da vida E pegava Sangue das feridas Daqueles anjos Os malquistas Bem na beira do valão Entre pneus Latas Outros lixos Os corpos Dos quatro pretinhos Se somavam A outros corpos Que juntos Foram todos mortos Mas não excederam As cotas O grito De uma outra mãe Vale a mim Deus Quanta matança Interrompeu Todos os gritos Das mães Dos outros pretinhos E as estatísticas Rolam E é dado De boca em boca Cada pretinho Na escola Vale dez Pretinhos Na vala É isso aí gente Obrigadão Cadê todo mundo Olá 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 Me deixaram aqui sozinha Mas é porque você tem uma nova poema dessa forma Eu acho que deixou todo mundo Bom Pelo menos eu fiquei Alguns momentos sem palavras A gente sabe que é contra essa realidade Que a gente se levanta E luta todos os dias Mas é que escutar E eu acho que isso É o que depende Essa nossa capacidade Como você disse Que não é de resistir Mas é dessa luta pela humanidade Que a gente tem É nunca deixar de se espantar E nunca deixar de se incomodar E nunca deixar que essa dor Que vem bem dentro do nosso estômago Dentro das nossas vísceras Com poema assim Entre nessa normalização Que a branquitude opera Como se fosse normal Escutar que dez neguinhos na vala Valem um na escola Então acho que Todas E todos nós Ficamos em silêncio Porque É É importante É necessário que todos Esses dez neguinhos Sejam nomeados Que a gente não esqueça Essas histórias E que essas histórias Continuam Mobilizando a gente Muito forte Agora o Amâncio Obrigada a ele Parabéns pela Pela sua Sua fala A internet Continua oscilando muito Tá Então quem estiver falando Continue normal Porque geralmente A Brenda está lá Ela controla Sabe quem grava E tudo mais Ok Às vezes fica falando Para quem não sabe Mas continue Ok Bem Onde a gente chama a próxima Vou ler um poema Da Cristiane Mário Marcas da vida Sou uma mulher Trago Marcas da vida Que se estabelecem Como cimento Calcificado Ao que se pode ver E comparar Entretanto A vida Que se esconde Na alma A dor E calma Essas São Só a mim Perceptíveis Não Não Preciso Negociar Seus olhos E da Aqueles Que nada Sabem Aqueles que nada Sabem De ser Negra Neste mundo Branco Tirei do Cadernos Negros Que foi citado Também pelo Semó 1 E vamos lá Vamos trazer agora Rose Barbosa Em Portugal Eu Enxergo O mundo E os testemunhos móveis De mulheres Negras É contigo Rose Olá Queria dizer Novamente Boa noite A todas A todes A todos E bom Como tem aquela canção Que a gente conhece É Eu quero pisar nesse chão Devagarinho Porque não é fácil Estar numa mesa Com todas essas referências Eu nem sei o que Que eu estou fazendo Aqui direito Porque a verdade É que depois De escutar Lia Vieira Jorge Amanso L.C. Mog Daí Sombra Eu não sei Como é que eu vou Terminar essa mesa Mas eu peço Que Yansan Oxum Me ajudem Nessa tarefa Para trazer Uma das outras Nossas mestras Eu queria que Como a gente tem falado E eu acho que a Day colocou isso O Eli colocou isso O que a gente tem lutado Justamente É para denunciar A farsa Que significa Falar de invisibilidade Quando fala Da produção Cultural Intelectual Intelectual Negra Por que Falamos disso Porque como bem O Eli colocou E como a historiografia do Brasil Teima ignorar Porque a gente vive De uma historiografia Colonial Baseada na exclusão Da história negra O que a gente Tenta Tenta não O que a gente tem feito Na verdade Durante esses 500 anos É demonstrar Que em nenhum momento A gente baixou os braços Porque a história do Brasil Já comprovou Que existe quilombo E aquilombamento Nessa abaiala Todo esse continente Latino-americano Eu estou em Quito No Equador Onde também existe Um grande aquilombamento Ele existe Desde a primeira pessoa Que chegou aqui A gente já deve ter ouvido Várias vezes Aquela história Da árvore do esquecimento Eu não sei Se alguém já ouviu Mas quando a gente Vivia naquela Semidemocracia Também Do Partido dos Trabalhadores Teve um presidente Trabalhador Operário Que foi lá E mostrou Como era Uma árvore Onde as pessoas Que embarcavam Como ele Lembrou Obrigadas Para vir para esse continente De abaiala Eram obrigadas A dar sete vezes A volta Numa árvore Isso significava Que a partir Desse momento Essas pessoas Tinham que esquecer Quem elas eram A que povo Elas pertenciam Quem eram Seus pais Suas mães Seus ancestrais Tudo Tudo que a gente Tem feito Nesse país Há 500 anos É justamente Lutar Para que esse esquecimento Não tome conta Da nossa vida Então sim Existe produção intelectual Negra Existe uma pujança Enorme De poetas Escritores Escritoras Negras A gente sabe Que Maria Firmina dos Reis Foi a primeira Escritora Negra A escrever Mesmo escravizada Um romance Nesse país Então Que eu estou falando Do Brasil Né Depois a gente sabe Que Carolina Maria de Jesus Em 1968 Vendeu Um milhão De cópias Do livro Quarto de Despejo A Carolina Maria Jesus Era contemporânea Da Clarice Lispector Uma das maiores Escritoras Reconhecidas Brasileiras Mas Apesar de ter vendido Um milhão De cópias Ter sido traduzida Para 14 idiomas Diferentes Em apenas Dois anos De contrato A Carolina Maria de Jesus Não entrou No cânone E é Desse cânone Que eu também Queria falar Hoje muito rápido Porque a gente Não tem tempo Para Falar de tudo isso Mas eu queria Trazer A voz Dela própria Primeira Eu queria Não sei Quantas pessoas Aqui conhecem Quantas pessoas Estão Desculpa Que às vezes Me faltam As palavras Em português Acho também Por adai Mas quantas pessoas Conhecem Estela do Patrocínio Então eu queria Pedir para a Brenda Para a Brenda Colocar um pequeno A gente vai gerando De geração Em geração De herdeiros Em herdeiros E hereditários Em hereditário Dia a dia Semana Mês O ano inteiro Dia a tarde A noite inteira A gente fiscalizada Seguida Acompanhada Revistada Vigiada Essa É a Estela Do Patrocínio Eu não sei Quantas pessoas Aqui que estão No chat Se vocês quiserem Colocar Quem já conhecia A Estela Do Patrocínio Eu Vou pedir Também para a Brenda E passando A apresentação Que tem alguns poemas Para a gente Ir conversando Um pouco Sobre a obra Da Estela O título Que eu dei hoje Eu queria Só que a gente Ficasse Com essa primeira Parte Que é O Enxergo o Mundo E quando Eu falo Da Estela Do Patrocínio E os testemunhos Móveis De mulheres Negras E aí pode Ir passando Brenda Eu estou falando De uma mulher Que nasceu Em 1941 No Rio de Janeiro Aos 21 anos Essa mulher Que já tinha Cursado o segundo Grau Que trabalhava Como trabalhadora Doméstica Numa casa De família Onde também Trabalhou Sua mãe Foi hospitalizada Na verdade Internada No hospital Dom Pedro II Em 1966 Ela foi Internada Com diagnóstico De esquizofrenia Na colônia Juliano Moreira Eu acho Que quem é Do Rio de Janeiro Sabe O que significou Em termos De institucionalização Manicomialização Esse espaço De segregação Pode Aí pode Deixar A Brenda E Durante 30 anos Desde 1961 Até 1992 A Estela Do Patrocínio Esteve Institucionalizada Violada Violada Por instituições Psiquiátricas As palavras Como é que Surge o livro Esse livro Que a gente Passou a primeira A capa dele Há pouco tempo Esse livro Que tem O falatório Reino dos bichos E dos animais É o meu nome Que tem o falatório Da Estela Do Patrocínio É resultado De um trabalho Digamos De equipe A Estela Do Patrocínio Ela participava Bem no início Da luta Antimanicomial Da desmanicomialização No Brasil Na década de 80 De algumas oficinas Nessas oficinas A Estela Não chegava A participar Ou desenhar Essas oficinas Eram feitas Por uma artista Plástica No Rio de Janeiro Mas gostava Bastante de conversar Sobretudo Com uma estagiária De psicologia Mônica E nesse processo Essa estagiária Vai gravando Os falatórios O que chama De falatório Que na verdade É a poesia Falada A poesia oral Da Estela A Estela Então durante dois anos É gravada Por essa estagiária E Após A morte Da Estela Que acontece Em 1992 Depois que ela Tem uma inflamação Ela tem A perna amputada A perna Não se cura Ela entra Num estado Então de não Querer mais conversar Emudece Fica bastante Introvertida E depois De um tempo São três meses Apenas Ela morre De infecção Generalizada No hospital Da colônia Juliano Moreira É nesse momento Que a filósofa Viviane Mosé Conhece a história Da Estela E recupera As fitas Gravadas Então Nesses atendimentos Entre As oficinas De arte E Desenho É nesse momento Que então A Viviane Mosé Vai fazer um trabalho De escuta E o que ela chama De transposição Da fala Da Estela Para a escrita E a gente sabe Que aí pode ter Várias questões E a gente pode ir colocando Também Se vocês tiverem Dúvidas Etc Todos os aspectos Éticos Uma pessoa Institucionalizada Que acaba sendo Gravada Depois essa gravação É utilizada É transformada Feita essa transposição A própria Viviane Mosé Disse que não faz Nenhum tipo De intervenção Utiliza a própria Oralidade E o ritmo Poético Da Estela Do Patrocínio Para transpor Em palavras A poesia Falada Da Estela E isso é o resultado Do livro Esse livro Em 2001 Ele chega Finalista Do prêmio Jabuti Então a Lia falava Do Torturado Que ganhou o prêmio Jabuti E eu também Lembrei Que a Jaridia Reis Poeta Do Cariri Do Ceará Fez um livro lindo O ano passado Que chamava Redemo em Dia Quente Um livro de contos Que também foi finalista Esse ano Do Jabuti Esse livro Da Estela Foi finalista Em 2001 Então Só para a gente Não ficar muito mais tempo Na biografia da Estela Mas que é importante A gente conhecer Ela diz Num dos poemas Que está na primeira parte Do livro Chamado Um homem Amado Cavalo É o meu nome Eu estava com saúde Adoecida Eu não ia Adoecer Sozinha Não Mas eu estava Com saúde Estava com Muita saúde Me Adoeceram Me internaram No hospital E me deixaram Internada E agora Eu vivo No hospital Como doente A maioria Dos trabalhos Que eu li Porque não me Apresentei bem Mas eu trabalho Sobretudo Com poetas Mulheres Negras Que vêm Geralmente De contextos Ou de institucionalização Ou estiveram Em situação de rua Ou são catadoras De materiais recicláveis A poesia Da Estela Na maioria Do que a gente Lê sobre ela Sobretudo Na literatura Que tem muita gente Hoje de literatura Lê A poesia da Estela Na chave Da clausura Da loucura Da não razão Mas Eu queria Convidar vocês Para Essa outra chave Essa outra chave Que o Wely falou Da ideologia Da invisibilidade Da chave Que a gente Tem dito Sobre esse Esquecimento Forçado Essa obrigação De dar sete Vezes A volta Na árvore Do esquecimento O que é que Significa Uma mulher Institucionalizada Durante Trinta anos Desde 1961 Quando tinha 21 anos de idade Que no final Dos anos 80 Está dizendo Eu não era doente Me adoeceram O que é que Me adoeceu Quem adoeceu A Estela A gente Pode continuar Brenda Pode passar Vou te dizer Onde você pode parar Pode É essa O segundo Poema Dessa primeira parte A Estela diz Eu sou Estela Do patrocínio Bem Patrocinada Estou sentada Numa cadeira Pegada Numa mesa preta E crioula Eu sou uma nega Preta E crioula Que a Ana me disse Eu li Pelo menos 15 trabalhos Acadêmicos Até agora Entre teses Dissertações E artigos Sobre a obra Da Estela Tem um silêncio Que me incomodou Desde o início Ou a Estela Do patrocínio Era chamada De mulher Negra Louca No título Dos artigos Para chamar Atenção Para essa condição Exotizando Tokenizando A Estela Ou Ela era vista Do ponto de vista Da desrazão Daquela que fala Desfragmentado Mas que traz Uma lucidez No discurso Porque afinal É uma pessoa Institucionalizada Que fala O que a gente Acaba de ver Esse segundo Poema da Estela Além Dessa Análise Do que significa Institucionalização Quando ela diz Que eu não estava Doente Mas me adoeceram Ela mostra A perspectiva De quem Ela é Para o outro E essa É aquele convite Que eu vou Fazer novamente Para a gente Tentar Pensar Para além Da psicologia Ocidental Eurocêntrica Branca Que imagina A loucura Até às vezes Num ponto de vista De que pode ser Incluso De que A loucura Pode-se Ter parte Dentro De um espaço Desde que Esse espaço Possa ser Vigiado Possa ser Segregado Mas Eu queria Chamar a atenção Para uma outra Questão Um psicólogo Psiquiatra Negro Hoje conhecido Como referência Dos estudos Pós-coloniais Franz Fanon É um Martinicano Eu fiz Psicologia No Brasil Sou psicóloga Eu nunca Ouvi Durante Os cinco Anos de curso O nome De Franz Fanon Eu também Não li Nenhum texto Do Franz Fanon Até que Eu Emigrei Para Portugal Em Portugal Eu passei Por uma experiência Limite Que como bem Colocou A Day E outras pessoas No chat É extremamente Mobilizadora Porque quando Um corpo Negro Emigra Aí você É obrigada A entrar em contato Com algumas Questões Acho que a gente Já falou isso Em outra live Essa experiência De xenofobia Xenofobia Racismo Que eu passei Em Portugal Atravessou Meu corpo De uma forma Impressionante E eu tive Que buscar Nos nossos Ancestrais Nos nossos Intelectuais Nas nossas Intelectuais Negras Essa resposta Para o que Eu estava vivendo Porque até Aquele momento A psicologia Ocidental A psicologia Que eu conheci E praticava Não oferecia Nenhuma resposta Para o que eu Estava vivendo Num trecho Muito parecido Com esse que a gente Acabou de ver Da estela Do patrocínio O Francis Fanon Escreve Um livro Peles Brancas Máscaras Negras Que ele Dentro de um trem Se assustou Quando o menino branco Olhou para ele Apontou E disse Um negro Um negro E o menino Gritou para a mãe Um negro Eu tenho medo Ele É um negro Naquele momento Ao ouvir isso O Francis Fanon Que era da Martinique Que foi estudar Também na França Disse que sentiu Um espaço De nomeação Que ele nunca Tinha habitado Que era Ser Determinado Pelo outro Mas não Qualquer determinação Não que o outro Disse apenas Ele é um negro Ele é um negro Eu tenho medo Dentro Do que dizia Esse menino O Francis Fanon Encontrou Aquilo que Também A Lélia Gonzales Chamou de Neurose racial É nesse momento Da nomeação Do outro Que reduz A uma pele A apenas Aquilo Que os olhos Vêm E olha Que A Estela do Patrocínio Diz Eu enxergo o mundo Eu entendo O que A Ana Quer dizer Quando ela me chama De crioula Preta Preta Como uma mesa Ela me está Aproximando De um objeto A mesma coisa Que anos antes O Francis Fanon Teorizou Ele disse Que a experiência Do racismo É tão desconcertante Porque ela Objetifica Ela reduz Ela diminui Toda uma subjetividade De tudo que a gente é Tudo que a gente foi No nosso passado Na nossa vida De mãe De mulher De professora De filha De tantas coisas De capoeirista De escritora Em uma só Objetificação E essa objetificação Ela é alienante Porque a alienação É justamente Isso O que o Marx Dizia Naquela alienação Clássica Desse marxismo Que já não nos responde Como bem colocou O Semog Ele dizia Que é Porque o trabalhador Que produz Este Fone de ouvido Está lá na China Ganhando Um dólar Por dia Esse trabalhador Não sabe Onde vai parar Esse fone de ouvido Ele não recebe Os lucros Desse fone de ouvido Alienação É separar Um objeto Daquilo que se faz É assim Que o racismo Opera E não há dúvidas De que A estela do patrocínio Tinha consciência Uma consciência negra Do que significava Aquele lugar Onde ela estava Aquela nomeação Preta Crioula Ela E a mesa Alienar Objetificar Reduzir Tentar Circunscrever Podemos passar E só peço Para depois Me avisarem Também do tempo Porque Bastante me empolga A estela Bom Ela diz Em outro poema Estava em lugares Grandes Iguais a este A serviço A trabalho E a estudo Eu bacharelei No estudo Estou aposentada De casa de família Sou da família Sou familiar A gente acabou De falar Da Lélia Gonzalez Uma Outra das minhas Grandes referências E penso que Referência aqui Para muita gente Uma intelectual Negra Que Produziu Produziu muito Viajou o mundo Foi para a África Para os Estados Unidos Tem gente Já dizendo Que Fazendo estudos Na verdade Que a Lélia Gonzalez Foi uma das primeiras Pessoas a falar Interseccionalidade Não só no Brasil Porque no Brasil A gente sabe Que ela falou Tem os textos Mas Inclusive Que ela estava Em conferências Nos Estados Unidos Onde essas ideias Estavam sendo elaboradas Então Provavelmente Alguém ouviu A Lélia Falar Porque é muito Interessante Lei Patrícia Hill Collins Que é outra Intelectual Feminista Negra De estadunidês Que fala De imagens De controle Que nada Mais é Do que os Estereótipos Que a Lélia Trabalhou Também No caso Da mulata No caso Da mãe preta Do preto Gays Então A Lélia Gonzalez Ela Tem uma Trajetória Interessante E ela é Contemporânea Do L Do Jorge Que ela própria Diz Que quando Ela chegou No Rio de Janeiro Para Estar junto Com o irmão Que era um Jogador Do Flamengo Queriam Colocá-la Para trabalhar Na casa De família Numa casa De família De um dos Dirigentes Do Flamengo E a Lélia Se revoltou Contra isso A Lélia Não queria Ir trabalhar Na casa Dessa família Porque ela sabia O que significava E olha O que também Nos está contando A Estela Do Patrocínio Ela está falando Desse lugar Do trabalho Da mulher negra Outros poemas Adiante A gente não vai Ter tempo Porque a gente Tem pouco tempo Agora nessa mesa Mas ela vai Falar Justamente Então vamos Para ele Só que está aqui Obrigada Brenda Ela diz assim Nessa família Que estou Não ganho Pagamento Olha isso Olha essa Nossa história Colonial De exploração E despojo Dos corpos negros Nessa família Que hoje A classe média Brasileira Que explorou Violentou E cuspiu Os corpos negros Como pôde Eu não ganho Pagamento Eu não ganho Ordenado Eu não posso Comprar um Guaraná Uma Coca-Cola Um maço de cigarros Uma caixa de fósforos Porque Não ganho Pagamento Não ganho Ordenado De 500 milhões E 500 mil cruzeiros Olha o que Que essa mulher Está dizendo Para a gente As pessoas Leem Estela do patrocínio Sem falar De questões Raciais Sem falar Como o racismo Adoece Os corpos negros Como o racismo Como dizia O Fanon Como a doença Mental É a expressão Corporificada Do que significa A opressão racial Mas a estela Do patrocínio Está dizendo Também isso Para a gente Ela está teorizando Na poesia Falada Nesse falatório Que Os psiquiatras Que fingem Que raça Não é importante Porque no Brasil A psiquiatria A psicologia Não teoriza E teoriza muito Porque a gente conhece Conta no dedo Conta no dedo Quem teorizou Raça Dentro da psicologia No Brasil Aparecida Bento Quando a aparecida Bento Começou a estudar Branquitude O que ela disse? O problema Da neurose Racial E social Brasileira Também como dizia A Lélia Não é Não somos Corpos negros O problema É essa Engenharia Da branquitude Que constrói Um aparato Adoecedor Dos corpos negros O que é A mestiçagem O que é Essa mentira De mestiçagem No Brasil O que é A democracia Racial Se não Uma tecnologia De opressão Dos corpos negros De divisão E hoje A gente está Voltando Tudo isso Como se Tivesse esquecido A história De luta O próprio Semog Estava em 1978 Quando fizeram O MNU E qual era Sempre a luta Do MNU Era Desmentir Essa enganação Do que significa Democracia Racial Era dizer Olha, olha, olha Que essa divisão De quem é negro De pele clara Quem é negro De pele escura Só atende Aos interesses Muito confortáveis Da aristocracia Brasileira Por que Por que É uma forma Efetiva De adoecimento De fragmentação Da subjetividade De alienação Então eu só queria Então passar muito rápido Porque agora Tem que chegar mesmo No final Mas tem muita poesia A Estela Então pode passando Brenda Que eu falo qual é Porque eu queria Deixar uma reflexão Para a gente Essa daí Também é muito interessante Mas não é, né Essa podemos Passar, passar, passar Podemos passar Pode passar Pode passar Ah, pode voltar Desculpa Ela diz Nos gases Eu me formei Eu tomei cor Quando o Fanon Fala daquela experiência No trem Ele fala Outra questão Muito interessante Que reverbera O que A Estela do Patrocínio Tá falando Ele diz Aquele momento Que ele diz Eu sou negro Ao invés dele Se identificar É quando ele Se fragmenta Porque o negro Do racismo Estrutural Não explica Ele condena E é isso Que a Estela Está dizendo Aqui Quando eu produzi Que eu pari Eu estava subindo A escada Como uma criança Eu ainda Era clara Branca Olha isso Olha o que a gente Acabou de falar Do adoecimento Dos corpos negros Buscando Essa branquitude Como meta Essa mutilação O alisamento Do cabelo Tantos corpos negros Tantas mulheres negras E a gente pode falar Que de experiências Atrozes Angela Davis Patricia E. Collins Valhux Sueli Carneiro Lia Vieira Dai Sombra Todas essas mulheres Já falaram Dessa experiência De descorporificação Dessa ideia De olhar Um ideal Que não existe Que não é Nos é imposto Mas como a gente Não pode Nunca Se identificar Com esses ideais Eurocêntricos O que é que acontece Da noite pro dia Eu fiquei branca Eu enlouqueci Eu enlouqueci Porque o que o racismo Faz é fragmentar A minha subjetividade A minha experiência E impor Uma só norma Um só ser Aquilo que é o ideal De humanidade Ele me desumaniza Ele retira tudo Que eu sou Eu sei Eu fiquei preta Ah, então Eu fiquei branca Eu fiquei preta Então quem eu sou Porque a doença mental Causada pela opressão racial Diz Eu sei que eu tomei cor Agora que eu fui Nomeada Desde a fora Nos gases Eu me formei Eu tomei cor Aí eu já produzi Uma criança no colo Outra no corpo Sem eu saber Que eu estava produzindo Uma criança pequena E estamos mesmo Agora para acabar E eu vou ler O último juro O último poema Podemos ir Rápido, rápido Brenda Até a parte de sete E já para a gente terminar Pode passar 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 também Pensei que ia dar mais tempo Pode passar Ah, essa Pode parar ali É isso Tinha terra preta no chão Um homem foi lá e disse Deita aí no chão Para me te foder Eu queria só terminar Essa fala Porque a gente Não vai poder Aprofundar nisso E é um dos temas Tanto da minha pesquisa Do meu trabalho E também Da minha poesia E dessa forma Devagarinho Que eu chego Como escritora Para falar também Desses aspectos Que mobilizam muito A minha personalidade Sobre essa violência Essa violência Original do racismo Aqui a gente tem Muita gente Da poesia Da literatura Da arte E a arte É justamente Esse espaço Esse espaço De ser afetado Pelaquelas experiências Que mesmo a gente Não tendo vivido A gente Começa A compreender O que A Estela do Patrocínio Está dizendo Dessa brutalidade Em outros poemas Ela fala da palavra Brutalidade Tem a ver Com o colonialismo Tem a ver Com a forma Como esse encontro Colonial Em toda essa nossa Abiaiala Tem se constituído E nisso E nisso que o Semog Que a Lia Que o Jorge Que a Dai Falavam A partir Da vivência Desse cotidiano Dessas experiências Muito mobilizadoras Que a gente tem vivido Que como também O Semog disse São extremamente violentas A gente pode Lembrar da Sueli Carneiro Falando desse encontro Que é Uma violação Que é um estupro Que dá origem A mestiçagem no Brasil A gente pode falar Também da sexualidade Da mulher negra A gente pode falar De várias outras coisas O que eu Pediria É pra gente Não reduzir A arte A expressão Os intelectuais E as intelectuais Negras A um só lugar A Estela do Patrocínio A gente não pôde ver Todos os poemas dela E toda a riqueza Desse livro Então eu Peço muito pra vocês Que vão Encontrem o livro O livro também tá em PDF Na internet Já posso encontrar E leiam A Estela do Patrocínio É extremamente redutor Uma psicologia Uma psiquiatria Que lê Um trabalho desse A partir da ideia De desrazão Clausura Ou loucura Essa mulher Ela tá dando As chaves epistemológicas De entendimento Da formação social brasileira Que é uma formação social Antinegra Porque sempre Expulsou De si Aquilo Que lhe pertence E como pertença Nós Existimos Estamos E como Todas aqui também colocaram Estamos contando Nossas próprias histórias Desde outro lado Desde outra perspectiva Que a gente espera Que seja Anticolonialista Antirracista E feminista Obrigada E desculpa Pelo horário Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Rosi Muito obrigado Foi maravilhoso Bem Maravilha Nós temos que acabar Infelizmente Nós já estamos passando Um pouquinho da hora Mas vamos passar Então Lia Vieira Suas breves Considerações finais Bem Só parabenizar Por esse encontro Que realmente Foi de crescimento As falas Aqui Apresentadas Só realmente Conseguiram Mapear Que Independente De onde nós estamos Nós estamos Pensando E pensar Essa nossa Realidade É construir Em cima Dessa realidade É fazer O que a Rose Fala muito bem É Uma denúncia Do Antirracismo Do anticapitalismo Que nós Mulheres Negras Denunciamos Sempre A questão Do sexismo Do homofobismo E principalmente Das relações Perversas Então Que tenha sido Do agrado De todas as pessoas Que nos acompanharam Até agora E o que eu digo Comprem Nossos livros Nós Precisamos Que as Pessoas Tenham Acesso As nossas Escrituras Recomendem Os nossos livros E principalmente Escrevam Porque Nenhum De nós Escreveu Ainda O suficiente Como falava Bel Muito obrigada Por quem Vem Muito obrigado Lia Muito obrigado Por ter aceitado O convite Obrigado Pela sua Magnífica Apresentação Das sombra Suas considerações Breves Finais Olha Primeiramente Gratidão Para mim Foi uma partilha De muito saber Aprendi muito Saí daqui Muito nutrida Com esse encontro E Tal como foi dito Também Eu acho que É uma concepção Geral A gente não está Inventando nada A gente só está Fazendo com que A roda Continue girando E aí Quando a gente Traz hoje Falando da literatura Negra Brasileira Contemporânea E a invisibilidade Presença Eu gostaria De utilizar Minhas considerações Finais Para trazer O nome De algumas Autoras Aqui Para poder Trazer Essa visibilidade Para todas Alguns Algumas autoras São conhecidas E outras Estão por conhecer E eu convido Para que Pesquisem sobre Trago Sueli Carneiro Trago Genigue Marans Trago Maria Firmina Dos Reis Carolina Maria De Jesus Luísa Bairros Leila Gonçalves Conceição Evaristo Elisandra Souza Alzira Rufino Nilma Linus Gomes Cidinha da Silva Esmeralda Ribeiro Miriam Alves Djamila Ribeiro Geride Arreis Jennifer Nascimento Cristiane Sobral Mel Duarte Rayane Leão Dandara Suburbana E agradeço A presença De todos vocês E juntos Unidos Somos mais visíveis Somos mais fortes E somos mais um botô Gratidão a todos Agradecemos muito Dai Muito a sua presença Porque aí já são Duas horas da manhã Então é um negócio Muito sério Muito legal Muito obrigado Pela sua Boa lembrança Das escritoras Que você Que você trouxe Que a literatura Feminina Ao meu ver Uma opinião Sem querer Está Para mim É a grande força Hoje A grande força Hoje da literatura Negra É estar nas mulheres O que eu acompanho É isso Mas nós Os homens Também estamos Escrevendo muito Sério E por falar nisso Um grande escritor Que eu tenho Total admiração Há muito tempo Olha Jorge Eu queria te agradecer Muito Pela oportunidade De estar nessa live E ter conhecido A Dai Dai Parabéns Pelo teu trabalho Você é muito Bem-vinda A literatura Negra brasileira Rose Obrigadão Eu não conhecia A Estela Mas na medida Que você Que você foi Fazendo a sua exposição Eu caí direto Naquele Diário do Hospício Do Lima Barreto Aquilo também É uma história Louca Desesperada E essa violência Essa tentativa Permanente Contínua De destruição Do corpo negro Da mente negra E sobretudo Do espírito No sentido mesmo Da psique negra É uma coisa Nós Ali A contemporânea Minha companheira De muitas andanças Pelo movimento negro Nós vimos Muitos dos nossos Enlouquecer Quando não Se mata Essa coisa Essa arquitetura Da brandy Que tudo Que é quase Eu diria Que é uma metodologia Que evolui O tempo todo E Ela É de uma tal Violência Que A impressão Que nos dá Que se você Não protege As tuas crianças Se você Não protege Os teus Eles vão ser Sugados Por isso Então Eu achei maravilha Eu quero saber Dos teus livros Do teu trabalho Vou te catar Aqui na internet Essa é a questão Da saúde mental Do negro E a destruição Física dele Da sua saúde mental Isso é uma constante É uma presença Contínua E uma aflição Contínua Para a gente Então Muito bacana O teu trabalho Maria Lia Minha companheira De falas E filas E andanças Maravilhoso Sempre te ouvir Eu fico muito grato Por ter participado Eu tenho feito Muitas lives E O importante Dessas lives É que eu sempre Eu não saio arrependido Delas Dificilmente O problema É que Chega para outras coisas Então Eu estou querendo Me aposentar Eu estou me lembrando Que você me emprestou Um livro Sobre saúde mental Traços Você lembra disso? Lembro Lembro De um psicanalista De um psicanalista Ele é africano Mas é da escola lacaniana Isso Mergulhei Esse livro agora Eu revivi Esse livro agora E como o Semó Falou Nós todos Vamos trocar Muito Em cima Dessa Prática Urgente E necessária Então é isso Agradecer mesmo A vocês todos Pela oportunidade De estarmos juntos De nos conhecer Obrigadão Jorge Pelo convite Obrigadão pelo carinho Que você manifestou Me convidaram Quando a gente começou A trocar Os nossos primeiros contatos Valeu gente Somos vitoriosos Somos vitoriosos Nós que agradecemos Sem modo Sua presença Foi muito importante Só enriqueceu E eu fico feliz A gente tem uma representatividade masculina Pois é Se a gente for A gente chama O Jorge Eu estou escrevendo um material chamado A evolução do meu machismo E no outro Meu ano praxismo evoluiu Não consegui eliminar Mas evoluiu bastante E tem um outro Lá que eu digo Que as meninas As meninas ensaiam E os homens treinam Eu acho que elas ensaiaram Foi tudo tão bom Que eu acho que elas ensaiaram Elas conseguem fazer duas coisas ao mesmo tempo Não entendo isso Mas que é um negócio muito sério Tudo que nós falamos Atinge muito a masculinidade do homem Principalmente que ele já nasce objeto Você homem já tem todo o formato de objeto Frente a sociedade A supremacia masculina branca Mas Rosi As duas considerações breves finais Falou breve Porque já sabe que eu me empolgo Desculpa Mas eu queria agradecer Eu falei pra todos Eu queria agradecer muito Essa oportunidade E também ter conhecido Essa pessoa fantástica Que é o Jorge A Mância A primeira vez que a gente trabalhou juntos Graças A intermediação do Raul La Rosa Que é um grande amigo Há muitos e muitos anos Não quero lembrar Porque isso já faz lembrar A idade da gente Na caminhada Mas foi emocionantíssimo E eu sou imensamente grata Por ter Estar no mesmo espaço E no mesmo espaço também De Lilia Vieira De Alice Mogue De Daís Sombra A Day Eu conheci ela Por um grupo De estudos Que chama-se Lélia Gonzales Depois ela participou De uma outra Iniciativa Que foi a Academia Preta Descolonial Que foi Outra experiência fantástica E eu também fiquei encantada Com a fala da Day E disse Não, a Day Tem que estar na nossa mesa também Porque é das nossas Que está fazendo esse trabalho E que como alguém também Colocou no chat É Três vezes mais difícil Se a gente pensa Que já é difícil no Brasil Imagina o que é Uma corpa negra Em Barcelona Migrante Então tudo que a gente enfrenta E Para terminar Esse agradecimento Isso que o Eli colocou É Uma das questões Eu acho Mais importante Eu sou uma pessoa Que defende as ciências Defendo a ciência pública Defendo a universidade pública Defendo a pesquisa Acho que sim Que a gente teve Teve e tem ainda Uma academia predatória Eurocentrada Que vê Apenas no extrativismo Das experiências negras O objeto de estudo Mas a gente não é objeto de estudo E o Clóvis Moura Já falava isso Na década de 70 A gente Produz também Esse conhecimento Eu acho que nesse momento Importante Que a gente está vivendo Como a Lia disse De tantos ataques As instituições A gente tem que defender Sim A academia A universidade Mas com Equitatividade A gente tem Que lutar Para que cada Menina E menino Negro Esteja nesse espaço E não na vala Nesse modo A gente tem que Continuar lutando Para que uma pessoa Tenha a opção De não querer Estar na universidade Mas que a universidade Não lhe seja negada Como tem sido negada E também esse espaço De questionamento E de crítica Da ciência Que nos tem levado A esse momento De horror De autoritarismo E de fascismo Aberto Racista Misógino Medíocre Que a gente está vivendo Em outro país Então a última coisa Que eu queria deixar Com essa experiência Do Fórum Social Mundial Depois de 20 anos Eu acho que a gente Construiu Um caminho Emocionante Fantástico São 20 anos de fórum E a gente não Tem que acreditar Nessas histórias únicas Que nos contam Que a gente fracassou Ou que a nossa utopia Não foi forte o suficiente Porque a gente está chegando A gente está ocupando E a gente vai continuar Ocupando E os fascistas Que temam Fogo nos fascistas É minha Última E muito obrigada Minha gente E Só Agora eu juro Que é a última Já estava No dedinho Não, mas eu quero dizer Que sim A questão da saúde mental É importantíssima Sim, a gente perdeu Muita gente Para essa luta Eduardo Oliveira Oliveira O intelectual Importantíssimo Neuza Santos Uma psicóloga Que escreveu Um dos primeiros livros Tornar-se negro Também Muito minha amiga Minha vez Inclusive No Maitá E a gente sabe Que o racismo É cruel E ele Causa Muita dor E sofrimento Contra os nossos Corpos negros E a gente vai continuar Lutando Para que não seja Mais assim Obrigada E desculpe Não fui breve Desculpa Jorge Não Foi breve Foi ótimo Maravilhosa Muito obrigado A você Rose Foi magnífico Vou atrás de Estela Que eu achei Muito interessante A linguagem dela E quero dizer Que eu espero Que daqui Haja um intercâmbio Porque eu acho Que foi muito interessante O bate-papo A ligação Que foi feita Foi um negócio Que eu acho Que não é à toa Eu acho Que nós quatro Nós cinco Incluí também Nos reunimos aqui Não foi à toa Faz mais um grupo Jorge É Não é grupo não Faz um grupo Que o Jorge Incluí Não é grupo Não Pelo amor de Deus Bem Agradecendo assim De todo o coração De tudo que é possível E também Fazer um agradecimento Grande A Brenda Que a Brenda Está aí Desde o início Desde sábado Até hoje Fazendo mil coisas E trabalhando muito Com isso Agradecer Ao Instituto De Imersão Latina A coordenação Também Do Sindicato Dos Escritores Do DF Sobre Marcos Linhares Que o nosso presidente É um grande batalhador É um mágico Para mim Aliás Ter Sindicato De Escritor Para mim Já é uma magia E o Sindicato De Escritor De Brasília Tem muito tempo Tem muito tempo Ele tem muito tempo Desde a década De início Da década de 70 Que ele existe Muito legal Mas isso é O Luz Turiba É desse sindicato O Luz Turiba É O Luz Turiba É Ele é lá e cá Ele é lá e cá Ele é lá e cá Ele é meu amigão Gente Meu filho Academia de Letras Do Brasil Sessão DF Que também está junto Com a gente Aí nisso Eu só quero encerrar Agradecendo mais uma vez A todos Não pode esquecer O meu coordenador Raul Raul é um uruguaio Muito legal Que a pior coisa que tem A melhor coisa que quer Chamar de argentino Mas é uma pessoa Que também coordenou Tudo isso aí Foi o Raul Bem, vou ler um poema Para encerrar Em cima disso que nós falamos Um poema de minha autoria Chamado Negrofobia Se você não for cuidado Oi querida Oi Ian Negrofobia Toda vez que o Jorge vai ler um poema Cai que o troço é esse É boicote contra a literatura A negra Da verdade O homem preso ao medo A negrofobia invade a vida Nas páginas Negrofobia Plantaram um veborde lenta Negrocidas Corroem a corrente Penetra na alma O racismo Produziu sua arma mortal A negra Obrigada Brenda Você foi ótimo Valeu Brenda Parabéns Bye bye gente Bye bye Tchau Obrigada Brenda Vantagem Vantagem é a Brenda Minha gente Estava aí na bateria E em tudo mais Ok gente Muito obrigadão Foi ótimo Maravilhoso Brenda Brenda Tá com o microfone fechado Eu acho que ligar o microfone é a mesma coisa de ficar sem voz Fórum Social Mundial dia 31 é a Ágora Vamos encontrar todas essas vozes Conversar, fazer propostas É isso aí Obrigadão Jorge Obrigada Brenda Obrigada Brenda Obrigada você Obrigada você Rose Quando quiser trabalhar Rose Quando quiser trabalhar comigo É só mandar um WhatsApp Que eu tô pronta aí na hora Qualquer coisa Você precisa de mim Tô aí pra você Tá Tchau Tchau